Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e esse é o meu canal. Seja muito bem-vindo. E hoje a resenha vai ser do seguinte livro, gente. Curte dos seus pais, antes que seja tarde, do Carpinejá, em editora Bertrand de Basile. Gente, esse livro, eu fui na casa de uma amiga minha e vi. Aí de repente comecei a ler e tive que trazer pra casa. Porque sou dessas. Vamos falar sobre as partes técnicas primeiro, né? Contra a capa dele. Não quero mais ter razão na vida, só quero ter amor. Então, assim, com muito pouco ele já fala... Com poucas palavras ele já fala muito, né? O livro é das páginas ameralinhas, que eu tanto adoro. E eu achei curioso que também não tem foto do autor. Tipo, tem autor que não gosta disso, né? E sobre ele tem. Carpinejá é puro sentimento, como diz Carlos Heitor. Sua entrega é poesia total, urgente na diáfora. Ele é de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Tem muitos livros, cônicas, poesia, não sei o quê. E ele comentar isso também, do programa Encontro, jornal Zero Hora, o Globo, enfim. É um nome que eu acho que já tá aí conhecido e tal. Eu, inclusive, ao olhar sobre esse livro, ouvi que tem outro dele também que eu interessei, mas enfim. E o livro, gente? O que é que o livro fala? Assim, eu acho que a chamada do livro já... O nome do livro já dá muito a entender o título, no caso. E aí ele coloca como ficção brasileira. Mas eu, sinceramente, eu não considerei isso como ficção, não. Pra mim, o livro parece que são crônicas. Tem a apresentação... Deixa eu mostrar. Aí começa aqui, ó. Não tem capítulo, não tem índice, não tem título, não tem nada. É só o texto que começa, a formatação grande, espaçada, né? E aí começa outro texto sem capítulo, sem número, sem nada. Provavelmente é a vida dele. Apesar de que ele colocou ficção brasileira, então, certo, a ficção não é a vida dele. Mas eu, pra mim, é um livro de crônicas, porque por mais que a gente sente uma linearidade, digamos assim, nem sei se eu falei direito, mas a gente sente uma linha de tempo passando. Só que eu também, o jeito que... Eu li de uma vez, né? De um gulinho livro, um dia pro outro. Eu literalmente devorei. Mas é um tipo de livro que eu acredito que qualquer texto que você abrir, que você pode ler em qualquer momento. Que não vai ser um problema. E, assim, ele tem esse quê de crônica de... É um livro confortável de ler, um livro, assim, tocante, que... Gente, sério, tipo, logo nas primeiras páginas deu vontade de chorar. Eu acho que não tem como ninguém se identificar, porque... Por mais que, talvez, as suas relações, a sua relação com seus pais não seja diretamente boa, que cuide dos seus pais antes que seja tarde, dá a indicar que, tipo, tem que aproveitar, porque a tendência natural da vida é que os pais morram primeiro com os filhos. E aí, depois que perde, que vai sentir... Eu, graças a Deus, por enquanto, não passei por isso. Perdi tia apenas. Tia e tio. Então, assim, eu vi primos passando por isso. E eu acho que, realmente, a gente vive numa vibe tão de correria, tão de não sei o quê, que talvez a gente possa realmente não estar aproveitando. E o livro, ele resgata isso, sobre você ter vontade, porque ele mostra beleza, amor e... E, tipo assim, nos pequenos gestos, no sentar um sábado à tarde e escutar a sua avó contando um caso. Entendeu? É você valorizar cada almoço em família, cada momento, porque a tendência é essa, é ir afastando e vai morrer. Na verdade, tipo, falar sobre morte é meio clichê, porque, tipo, todo mundo não tem certeza que a gente tem essa na vida. Mas o livro, ele resgata na gente essa vontade desse cuidado, desse se permitir ser amado. E ele fala que, às vezes, você passa a virar pai do seu pai. Tipo, e isso é muito massa perceber que realmente é assim, né? Tem que cuidar de cada detalhe. Então, assim, tem que lembrar de comprar um médico, tem que lembrar de cuidar da casa. Vira um bebê fora da casa, né? Isso quando a pessoa não tem que trazer pra casa. E o livro, ele resgata isso tudo, sobre o amor e a vontade de amar e se permitir ser amado e ser filho, enfim. É um livro, assim, que eu gostei demais. Eu falei, eu devorei. Eu tava numa vibe meio de dizer, mas, de ler e tal, e eu peguei, pfff, resgatou muito isso em mim. Como ele é fininho, ele é o tipo de livro bom pra aquele caso que eu falo. Gente, carrega na bolsa, compra, carrega na bolsa. Lê numa parada de ônibus, lê numa espera de um consultório, lê... Enfim, numa fila de banco, numa fila de paga-conta. É o tipo de livro, assim, que vai salvar o seu dia ler um texto desse. Sério, sério, sério mesmo. Eu adorei cada letra aqui, achei muito bom. Me arrependi. Esses livros que eu leio de uma vez, gente, eu mega me arrependo depois de vir com o gulodista demais. Mas eu não consigo parar porque tava muito bom. Mas, enfim, gente, é isso. Se você já leu esse livro ou outro livro dele, comenta aqui. Vamos trocar ideia. Se você gostou do conteúdo, aqui no canal tem um monte de outras coisas. Se inscreva no canal, deixa o like pra ajudar na divulgação desse vídeo. Compartilhe também com alguém que você acha que pode estar precisando de uma dica desse livro. Tá bom? No mais, um beijo e até o próximo vídeo.